A recondução de Rodrigo Janot ao cargo de Procurador-Geral da República foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. O Procurador-Geral foi o candidato mais votado pelo Ministério Público e também indicado pela Presidenta Dilma Rousseff a permanecer por mais dois anos à frente da Procuradoria-Geral da República. A indicação foi aprovada no último dia 26 pela Comissão de Constituição e também pelo Plenário do Senado Federal. A posse de Rodrigo Janot acontece na próxima quinta-feira. De Brasília, Leandro Alarcon.